Meu mano, minha mana, no Libicute, Filhos Munda! É pra mim não, das Gustavo! Vambora! Mas, minha mana, tu não acha que tem poder mais famácia em Belém? Muita! Mas, meu pai amado, olha, eu tenho a impressão, Filhos Munda, que é se o trilogismo, o Zaco de Raizena, se ele fosse gravar de novo aquela mudinha, Belém, Pará, Brasil, já ia ser tudo diferente. Como é que ia ser? Ia ser assim, olha... Ah, chega de tanta bula, ah, chega de aspirina, devorva a nossa cultura, Queremos as ervas lá por cima, porque adonde já se viu, Só tem pag-menos, só tem extra-farma, só tem drogazil... É, na verdade, o Epaminondas, ele teve dois momentos. Quando eu cheguei como juiz em Belém, eu fui trabalhar na vara de penas alternativas, e aí nós criamos o personagem que só era conhecido com o Epaminondas, para divulgar o que seria uma pena alternativa, e eu fazia o personagem dentro de uma espécie de uma palestra. E em 2013, eu estava vindo do mutirão carcerário, na Penitenciária americana, Estava acontecendo duas coisas em Belém, o início do BRT e o início do WhatsApp. E aí eu peguei um engarrafamento de quase uma hora e meia e peguei o celular, e a primeira vez que foi chamado esse nome, eu fiz o áudio despretensiosamente, a gente não sabia que ia ter essa repercussão e ia viralizar o fiso áudio em 2013. Que os meus filhos, tudo estão encegueirados nisto. Já não se estuda, já não se trabalha, já não se faz mais nada, é destitado zap zap. E zap zap para cá, zap zap para ali. Eu digo, menino, tem termo, larga disto, cão! Eu comecei realmente num momento de crise muito grande, eu estava desempregada, todas as limpeiras que eu trabalhei fecharam. E eu fiquei desempregada inúmeras vezes. Aí eu falei, não vou mais procurar nada, meu irmão, eu vou trabalhar por minha conta, rapaz. E comecei a fazer, trabalhar com isso, fazer, comecei a fazer paródia, fazer graça. E deu certo, graças a Deus. E estou até hoje, só trabalho com isso. Aliás, beijo para mim é uma questão de cultura, né? Porque no beijo a gente conhece várias línguas. A primeira vez que eu dei uma entrevista sobre Epaminondas, a primeira pergunta que fizeram, você não acha que ser um juiz criminal e ser um personagem, e ser humorista são duas coisas muito antagônicas? Eu disse, depende, eu não acho que sejam. Por conta que eu não vejo dificuldade do lúdico, do humor, ele caminhar junto com o ambiente informal. É lógico que você tem que saber fazer essa separação. Logo que surgiu Epaminondas, teve uma resistência até do próprio tribunal. Hoje o próprio tribunal convida o Epaminondas para abrir eventos no tribunal, né? E eu não fiquei menos juiz pelo Epaminondas. Pelo contrário, eu acho que Epaminondas me faz até ser um juiz melhor. Porque eu consigo penetrar em outras camadas da sociedade, como personagem, que o juiz não iria. E eu fiz uma patua também. Qual foi, minha mãe? Menino do Rio, que é doida. É uma paródia, né, querida? Sim, sim. A música ficou assim. Menino vadio, teu corpo parece um barril. Tem nhaca embaixo do braço, barriga faz sombra pro saco. É um bundão, vive arrotando, adoro o peido. Olha, o que mudou é que eu fiquei mais velha só. Continuo com as minhas performances, né? Muita paródia, meu show é muito musical. Eu gosto muito de cantar paródia, tu também, né, mano? A paródia tem essa... A paródia tem essa... Tá me fugindo, Epaminondas? É que nem tu que faz o... Ela tem o poder de realmente se transformar, mostrar uma mensagem de uma forma mais significada. Passar uma mensagem de uma forma bem humorada, de uma situação, né, que pode ser uma situação ruim, mas na verdade no final acaba não sendo. Acaba sendo engraçado. Má minha mana, tu tá vendo como é que tá Belém? Muita chuva, muita chuva. Má é chuva de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Olha, mano, eu já iria até fazer sabe o quê? Uber Canua. Como é? É, é Uber Canua na termodalidade também. Rabeta, montaria e casco. Pessoa já vai uma cuia dessa aí, já vai um camarão, já vai uma sombrinha e eu vou ganhando esse dinheiro. Olha, tá chovendo tanto que eu já fiz até uma mudinha mais ou menos assim, olha. Meu caminho tá um rio de manhã, jurunas tá alagado. Eu não vejo meus pés lá no chão, o guamã tá encharcado. E o meu corpo queria ver o sol, minha mente queria ver o sol. Mas só chove, chove, Belém chove, chove.